Pitch Monster e Pastor Alemão. Dois cães incríveis, mas muito diferentes entre si. Mas qual deles seria o mais poderoso? Bom, vamos analisar os pontos fortes e fracos de cada um deles, mas antes disso, não esquece de dar um like no vídeo, já que isso ajuda bastante o canal a crescer, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comparação. Bom, os dois cães comparados hoje são muito diferentes. O Pitch Monster é um cão utilizado para companhia ou então para esportes de tração de grandes pesos, e sua principal característica é um físico extremado, e se trata de uma raça razoavelmente nova. Já no caso do Pastor Alemão, é muito diferente. Ele é uma raça bem mais antiga, e que geralmente era ligado a trabalhos policiais e trabalhos militares em geral. E geralmente ele se destaca bem mais pela sua agilidade e estamina do que pela sua força física, bem diferente do que é o Pitch Monster. Mas bom, vamos comparar esses poderosos cães, começando pela sua altura. Bom, o Pastor Alemão é um cão bem alto. Contudo, é necessário lembrar que cães que tem uma orelha pontuda, via de regra, parecem ser mais altos do que realmente são, já que a altura dos cães não é medida na ponta da orelha, e sim na cernelha, ou seja, no ombro do animal. E pelo padrão, um Pastor Alemão fêmea vai ter de 55 a 60 centímetros de altura na cernelha. E um Pastor Alemão macho vai ter de 60 a 65 centímetros de altura na cernelha. Já no caso do Pitch Monster é um pouco diferente, já que o padrão do Pitch Monster informa apenas uma altura mínima, que é de 45 centímetros no caso das fêmeas e de 50 centímetros no caso dos machos. Mas essa altura leva em consideração as linhagens mais baixas do Pitch Monster. E como nós sempre comparamos as versões mais altas, que podem chegar a algo em torno de 63 centímetros, ele acaba tendo uma altura próxima à do Pastor Alemão. Mas como, via de regra, o Pastor Alemão é um pouco mais alto até mesmo que as versões mais altas do Pitch Monster, a vantagem é do Pastor Alemão. Peso Bom, acho que nesse caso aqui, está claro que existe uma diferença de peso entre os dois animais. Um Pitch Monster fêmea vai pesar, no mínimo, 40 quilos, e um Pitch Monster macho vai pesar, no mínimo, 45 quilos. Lembrando que isso é um peso mínimo, ou seja, os Pitch Monster geralmente são bem mais pesados que isso. Já no caso do Pastor Alemão, como o esperado, ele é um animal bem mais leve. Um Pastor Alemão fêmea, pelo padrão da raça, vai pesar de 22 a 32 quilos, e um Pastor Alemão macho vai pesar de 30 a 40 quilos. Então, só para grau de comparação, o peso máximo do padrão do macho do Pastor Alemão é igual ao peso mínimo das fêmeas dos Pitch Monsters. Então, claramente, o Pitch Monster é bem mais pesado que o Pastor Alemão. E o interessante nesse caso é que todas as linhagens dos Pitch Monster são mais pesadas que o Pastor Alemão, tanto as linhagens mais altas quanto as linhagens mais baixas. Então, sem dúvidas, a vantagem é do Pitch Monster. Força de Mordida A força de mordida do Pastor Alemão é bem conhecida, sendo algo próximo a 107 quilos, que é uma boa mordida dado o peso desse cão, e é semelhante à mordida de um Pitch Bull. Porém, o Pitch Monster claramente tem uma potência na mandíbula superior à do Pastor Alemão, já que a estrutura muscular desse cão em sua mandíbula faz com que ele tenha uma mordida incrível. Apesar de, claro, o Pitch Monster, via de regra, é um cão dócil, então ele não costuma morder humanos, muito menos morder com força total. Mas, quando isso acontece, a pressão é absurda. Muitas vezes é dito como sendo superior até mesmo à mordida de um Rottweiler. Então, sem dúvidas, a vantagem é do Pitch Monster. Agilidade E bom, se o Pitch Monster é um animal que se destaca pela sua força, o Pastor Alemão é um cão que se destaca pela sua agilidade. E não poderia ser diferente, já que o Pastor Alemão foi por muito tempo o cão policial mais utilizado no mundo. E se tem uma característica que faz muita diferença em um cão policial, é exatamente sua agilidade. E acredito que ninguém aqui duvide que o Pastor Alemão é um cão muito ágil. Já no caso do Pitch Monster, mesmo utilizando as linhagens mais ágeis, é bem notório que ele é um cão que fica muito longe do Pastor Alemão quando se trata de agilidade. Então, sem dúvidas, a vantagem é do Pastor Alemão. Estamina Bom, no caso da Estamina, o Pastor Alemão tem uma vantagem muito boa, já que além de ser um cão mais leve, ele é um cão que teve sua seleção muito focada na Estamina, já que, como um bom cão policial, ele tinha que aguentar longas jornadas de trabalho sem se cansar. Ou seja, estamos falando de um cão que sempre foi selecionado para ter muita velocidade e muita Estamina. E por isso, fica bem difícil para o Pitch Monster, que é um cão com a seleção focada em um físico mais extremado. Então, a vantagem é do Pastor Alemão. Força física Bom, o Pastor Alemão é um cão que dificilmente é utilizado em tração de grandes pesos. Isso porque, embora ele seja um cão forte, pelo seu tamanho e pelos trabalhos que desempenham, ele é mais fraco fisicamente se comparado a cães musculares. Em especial, se comparado a um cão como o Pitch Monster, que é um dos cães mais fortes do mundo em questão de tração, é claro. E assim, isso ocorre porque algumas linhagens desses cães, em outros países, são selecionadas exatamente para tracionar grandes pesos. No Brasil, só não existe uma seleção focada nisso, porque aqui as competições de tração são bem raras. Mas, de qualquer forma, é um cão com musculatura absurdamente forte e uma das raças de cães que consegue tracionar a maior quantidade de peso. Então, sem dúvidas, há uma grande vantagem para o Pitch Monster. Inteligência Bom, o Pitch Monster não se encontra no ranking de inteligência canino. Então, utilizaremos como base o American Staffordshire Terrier, que é um cão próximo ao Pitch Monster e se encontra na 34ª colocação no ranking de inteligência canina. Então, o Pitch Monster provavelmente está próximo a isso. Mas, mesmo que ele tenha uma inteligência maior do que o do American Staffordshire, dificilmente ele chegaria perto do Pastor Alemão, que é o terceiro cão mais inteligente do mundo, segundo o ranking de inteligência canina. E é o cão de guarda mais inteligente do mundo. Então, quando o assunto é inteligência, dificilmente algum cão se compara ao Pastor Alemão. Então, a vantagem é do Pastor Alemão. Resistência Bom, apesar do Pastor Alemão ser um cão militar, ele não é um cão tão resistente assim, já que sua resistência é bem menor se comparada a cães como um Pitch Bull ou um Bull Terrier. E com o Pitch Monster não poderia ser diferente, já que o Pitch Monster é um cão com musculatura extremamente poderosa. E mesmo que ele não tenha sido selecionado para uma função que exija resistência, já que ele é um cão mais focado em estética, os cães utilizados para sua criação, como o próprio Pitch Bull, o Bulldog americano e até mesmo o Cane Corso, são cães que têm uma resistência muito grande. E juntando isso a uma musculatura de dar inveja à maioria das raças de cães, acaba criando um cão com a resistência muito grande. Tanto que eles são conhecidos por serem pouco sensíveis à dor, assim como os Pitch Bulls. Então, no quesito resistência, a vantagem é do Pitch Monster. Conclusão. Bom, e no placar final, ficou 30 para o Pitch Monster e 29 para o Pastor Alemão. Então, a vitória é do Pitch Monster. Mas você concorda com o resultado? Discorda, já comenta aqui a sua opinião e não esquece o like no vídeo. O que é o Pitch Monster?